Hoje tenho aqui uma coisa diferente para vos mostrar. Aqui há dias veio aqui um amigo meu que está a lançar este produto que está aqui. Hambúrguer de veleiro. Sabem o que é o veleiro? Blue Merlin. É-vos familiar. Este é da família. Se não é familiar e se nunca o ouviram falar, vão ao Google que ficam a perceber melhor. E hambúrguer de choco com camarão. Escusam-me que me sajei a perguntar porque isto não está a venda em lado nenhum. Hoje vamos fazer o de veleiro e depois no outro dia fazemos o de choco. Fazemos uma maionese, um ovo, 250 ml de óleo, costarda de Dijon, um bocadinho de vinagre, sumo de lima, sal e pimenta. Um bocadinho de douro líquido. Cheira bem, cheira a peixe, cheira a alho. Isto já traz alguns temperos, alho, sal, sumo de limão. Portanto não é preciso estar bem aqui a tempo para nada. Para dentro. O peixe cozinha rápido, portanto isto não é preciso estar aqui muito tempo. Vou usar este pão lindo que está aqui, vermelho. É feito com tomate. Ele se cheira mesmo a tomate. Vamos aquece-lo aqui um bocadinho. É, o meu amigo também é que arranja este pão. É preciso saber escolher os amigos. Fiquem descansados quando isto estiver à venda e depois digam onde é que vocês podem ir. Para adquirir. Um bocadinho de maionese dos dois lados. SLB, se quiserem vou aí fazer uns hambúrguerzinhos destes. Pronto, agora que já temos o pão barrado com a maionese, vamos meter aqui uns complementos para tornar esta coisa mais engraçada. Cornichons, bem picadinhos. E vamos pôr na parte de baixo do pão, cebolinha fresca desta gostosa, muito fininha. E metem na parte de cima do pão o materialzinho do bom. Um bocadinho de rúcula. Podem usar alfaça, pá. Eu escolhi rúcula, pronto. E ainda vou pôr aqui uns micros de coentos. Coentos e peixe fica bom. Aliás, coente fica bom em tudo. Garanto-vos que isto está espetacular. Mesmo sem provar. É à confiança. Isto vai ser uma dentada. Por mim está aprovado. Tchau.